Vamos falar um pouquinho do jogo. O Concordia jogou muito mais do que o Brusque na questão de volume de jogo, mas acabou perdendo com gol contra. O que dá para falar, o que dá para avaliar nesse jogo, nesse resultado negativo dentro de casa, né Camargo? Primeiro quero agradecer aos torcedores que mais uma vez veio. Parabéns, fico muito feliz com isso, por esse momento de estar resgatando os torcedores e eles vindo ao que está, lotando no caminho passado, hoje mesmo com escura. Parabéns ao torcedor do Bravo do Oeste e a gente fica muito feliz por isso. Falando do jogo, primeiro nós tivemos pela frente mais uma vez um grande adversário, nós tínhamos jogado um adversário que era de uma série A que momentaneamente está na B, hoje encontramos um outro adversário que está numa série B se preparando para subir, com uma equipe muito boa também, com uma qualidade técnica muito boa dos seus atletas, uma equipe muito mais da outra válida, mas se chega alguém aqui que não sabe quem é quem e olha o jogo, eu ia dizer que a equipe da série B era branca, não a outra. porque a equipe nossa propôs do jogo, claro, acontece alguns contra-ataques não mais, o adversário tem, até porque a gente propôs do jogo, a gente trabalhou, tivemos situações de finalização, teremos um capricho melhor na finalização ou um capricho melhor no passe, mais jogadas de fundo, jogadas de frente, a posse de bola maior que o do adversário, tivemos acho que 10% a mais de posse de bola e procuramos a todo momento, tivemos a todo momento o controle do jogo, como o nosso outro natural da equipe de qualidade, que é o Brusque, que é o contra-ataque, né, a unice deles, mas a equipe lutou muito, se esforçou bastante, acabamos com um gol, uma bola parada, um gol de uma bola parada, as mesmas condições nós tivemos novamente para entratar, bola de entrada e acabamos não conseguindo fazer o gol, não vencemos, mas no meu adverso, fizemos um gol de, fomos superior ao nosso adversário, o resultado não aconteceu, mas agora nós vamos manter tudo o que a gente vem fazendo e vamos para a busca em busca de vitória, que tanta nós já conquistamos, né, e vamos em busca de mais uma, que é o nosso objetivo e acho que todo mundo viu que a gente tem a condição, né, respeitando o nosso adversário, que eu acabei de dizer, tem qualidade técnica, uma equipe, uma grande equipe, tem altos investimentos, né, muito bem comandada pelo Eduardo Mundo, mas acho que todo mundo viu que o Compódia não chegou por acaso e tem uma equipe qualificada, também, e pode, né, tem condição de levar e buscar a vitória e reverter esse campo. Boa noite, Tamar. Em relação a isso, a essa situação, o alento para o Concórdia é que fora de casa já fez grandes partidas e já demonstrou que tem capacidade de buscar o resultado, mas o que fazer o algo mais, vai precisar do algo mais fora de casa, o que fazer, já que pega uma equipe que sabe também se defender muito bem, que é o Brusque, jogou retrancada hoje, jogando contra-ataque, qual é esse algo mais que a equipe precisa lá para vencer o Brusque? Olha, é o que a gente necessita, é o que a gente hoje deixou de fazer, né, hoje, por exemplo, a bola na trave entra, é algo muito mais, né, já era, né, a bola que a gente teve condições de definir, essa posse de bola que a gente teve no ritmo, editando o ritmo do jogo, alternando bola, sem começar, por exemplo, a alçar bola de qualquer jeito, não, trabalhamos a bola, criamos situações, é traduzir isso, né, essas oportunidades, é gol, é isso que o futebol é um vivo disso, né, do gol, né, então a gente tem essa expectativa, né, como eu disse, é, são duas grandes equipes, temos o outro lado uma grande equipe, mas o lado de cá uma grande equipe, né, e isso a gente mais uma vez demonstrou nessa noite frente ao lúdico, e a gente vai não pensando lá atrás que a gente construiu as equipes que a gente venceu, não, a gente vai sabendo que é um jogo difícil, mas que, bom, quase tenha a possibilidade de traduzir esse, essa possibilidade, esse mundo de posse de bola, situações que a gente criou hoje, infelizmente não fizemos o gol, fazer, transformar isso em gol, isso eu acho que é o nosso pensamento e a condição para isso a gente tem. Professor, boa noite. Boa noite. Conversei com, entrevistei o Luiz Antônio, da equipe do Blues, que disse que eles jogaram com o regulamento embaixo do braço, hoje contra o Concordia aqui. Você acredita que lá, a equipe tendo que buscar o resultado, né, a equipe do Concordia pode surpreender, porque vai para cima e eles vão jogar recuado, o Concordia pode surpreender? Olha, eu acho que foi o próprio Luiz Antônio que, quando acabou o jogo, que eu fui cumprimentar, para parabenizar os árbitros aí, né, para levar um bom retorno, acho que ele mesmo que me falou, me parabenizou pela organização, eu não sei o que, acho que ele mesmo que falou comigo isso. Então, lá eu não acredito que o Blues, um estádio lotado, que vai ficar lá atrás aguardando, pode até acontecer, né. Mas nós temos a nossa maneira de jogar, sempre foi essa a nossa maneira de jogar. Nós tivemos, por exemplo, o jogo com a Chapecoense, lá em Chapecó, fomos em busca da vitória. Aqui nós tivemos um primeiro tempo muito diferente, mas no segundo tempo fomos em busca desse jogo que nós acabamos fazendo, classificando, passando final. Então, nós temos a nossa maneira de atuar, é claro que pode ser que o Blues que seja um pouco mais cauteloso, esperando a gente ir para novamente usar o contra-ataque. Isso faz parte de estratégias, né. A nossa hoje era ter aposta de bola, era trabalhar com bolas rápidas, né, de jogadas de fã. Então, o primeiro tempo foi que a gente conquistou, construiu, e sabíamos que o contra-ataque, principalmente com o Fernandinho, com as bolas longas deles, com a hora que o Sandro ia acontecer. Isso é normal, né, não se joga com uma equipe desse, do potencial que o Blues, e como acabaram de dizer, eu acho que a gente foi superior. Não mereciamos o resultado em si, pelo aquilo que a gente fez, produziu e construiu nessa noite, o resultado aconteceu. Mas, nós temos totais condições de fazer um grande jogo lá e de reverter isso, isso eu acredito. E vamos trabalhar, né, nós temos ali só um dia de treinamento, né, amanhã, já viajamos na sexta. E também tem mais um detalhe, né, que eu acabei de colocar isso também por outro. Nós tínhamos um dia menos de recuperação, isso também pesa no futebol, isso também faz diferença no futebol. Encontramos um campo molhado pela frente, né, de um adversário que tinha um tempo maior de recuperação, né. Então, tudo isso no futebol são detalhes, ah, eles fazem a diferença, eles ajudam, né. Então, agora, nós temos que recuperar os atletas, trabalhar amanhã, para que a gente possa viajar também na sexta-feira, e nos recuperar, descansar para esse confronto decisivo, né, no domingo lá no Busquim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Oi, Itamar, duas situações que eu queria que você explanasse. A primeira, pela primeira vez na competição, Concórdia vai em busca do resultado, precisa da vitória para passar a próxima fase. E outra situação que é positiva, que o Concórdia tem mais vitórias fora de casa. É, você colocou bem, das 12 equipes que compensaram a competição, o Concórdia foi a equipe que mais venceu os jogos fora, né. E isso demonstra que o Concórdia nunca saiu daqui pensando em um outro resultado que não fosse a vitória, né. A gente sempre buscou isso, independente de quem era o adversário, né. Isso foi algo que aconteceu sempre, né. Por isso que eu acho que nós terminamos o Concórdia. Foi o terceiro ou quarto melhor ataque da competição, né. Então a gente sempre foi assim, dessa maneira, próprias características dos atletas, na maneira da gente atuar. E é dessa maneira que a gente vai novamente para esse gol do jogo. Nós precisamos de uma vitória, vamos em busca dela. Temos sempre o maior respeito pelos nossos adversários, mas sabemos da nossa capacidade, daquilo que o Concórdia construiu até agora para chegar aqui. E com essa mentalidade, com o trabalho de todos, mais uma vez nós vamos em busca de uma vitória lá contra o Brusque, na cidade de Brusque, no domingo. Professor, a questão a gente percebeu bastante ali, e o senhor iniciou a partida com o Carlos Renato Marcelinho e o Vinícius Moura. Três jogadores de bastante rapidez e que têm a chegada na área, mas o que a gente percebeu é que não tinha o jogador do enfrentamento, porque o Everton Alemão e o Wallace são jogadores altos e que têm esse poder defensivo. Qual foi a ideia ali, daqui a pouco, que muita bola vinha alçada na área e não tinha o jogador do enfrentamento com o Zagueiro? Qual foi aquela ideia ali de não ter, quem sabe, um jogador que fique um pouco mais fixo, como o Batatinha, que ficou no segundo tempo também, não é muito a dele, não é aquele jogador de área mesmo, mas qual foi a ideia de começar com esses três jogadores um pouco mais rápido? Hoje nós não tínhamos nenhum jogador, com exceção do Batatinha, que colocamos depois, que também não é como você bem colocou, também não é um jogador de combate lá na frente. Então nós não temos nenhum atleta com essa característica, nós tínhamos o Jackson, da lesão, e temos o que está machucado, que ficou ali no banco o Robson, machucado e tal, mas não temos nenhum jogador que faz essa característica. Então a gente optou justamente por isso, jogadores rápidos e velocidade vindo de frente. Então nós criamos muitas oportunidades. Claro que teve cruzamento, mas eu sempre falo para o atleta, não é a função, não é o tamanho que vai fazer o gol. Eu me lembro de um lance, vocês vão lembrar, tinha uma vez uma dupla de zaga, Valdomir e Baideck, os dois tinham quase dois metros altos. Aí eu vi um menino chamado Romário, com um metro e cinquenta e pouco, antecipar os dois fazer o gol, depois de um novo cruzamento ele no meio dos dois fez o gol. Quer dizer, não é a altura que define quem vai fazer o gol, é o posicionamento e o tempo de ir na bola. Então a gente optou por essa estratégia hoje, eu vejo que mal fizemos o gol, mas tivemos várias oportunidades, até porque nós, como eu disse, não temos um jogador no momento com essa característica. E também um gol, a gente não vai em nenhum momento colocar um atleta, por exemplo, com alguma lesão. E isso pode se agravar e depois a gente tem um prejuízo maior, o atleta tem um prejuízo maior. Então nós temos usado o jogador de cristão. Hoje até o Ticolé passou até de um limite que ele vinha de fora, né? E hoje já era para jogar até menos, mas estava bem no jogo, a gente foi deixando o máximo que pôde ele, com cansaço, deixamos até o máximo. Terminamos com o Marcelinho de lateral, o Cristian lá na frente, quer dizer, povoando com bastante atacantes e tentando essas jogadas de lado, de frente. E essa é a serra da Madeira, e às vezes eu vejo que, por exemplo, o lance do Marcelinho. Se ela bate um pedaço mais na trave, entra um jogador mais baixo da nossa equipe. Mas ele estava lá no momento certo. Então, quando você... é a maneira que a gente procura estar trabalhando pelas características que nós temos, né? E vai ter que ser da mesma maneira no próximo domingo quanto o Lúcio.